O Diálogo do Sul nasceu porque muita gente estava reclamando a presença dos cadernos do Terceiro Mundo. O Caderno do Terceiro Mundo quebrou em 2005 e não tem condições de a gente fazer uma revista de circulação nacional com os custos, principalmente custos de distribuição. E o Caderno do Terceiro Mundo circulava pelo continente da América Latina toda, pela África, pela Europa. Então, por falta de apoio, de financiamento, fechou. Aí o pessoal ressuscita os cadernos do Terceiro Mundo. Bom, acho que também o tempo dos cadernos do Terceiro Mundo também se esgotou. Fizemos várias reuniões no Rio de Janeiro com o pessoal mais histórico dos cadernos. E aí saiu a ideia de fazer Diálogos do Sul. Como a estratégia hoje do desenvolvimento para os países em desenvolvimento, a estratégia é o Sul contra o Norte. A integração Sul-Sul como alternativa à exploração do Sul pelo Norte. Então, a ideia fundamental do Diálogo do Sul é estabelecer realmente esse diálogo entre os países do Sul com ênfase na América Latina, com ênfase na integração latino-americana, porque entendemos que outra dinâmica do mundo moderno é a dinâmica da integração. Sem integração, não há condição de desenvolvimento de um país sozinho. Então, a saída para a América Latina é a integração, a complementariedade dos recursos e das capacidades produtivas entre os países aqui latino-americanos. É um caminho difícil, mas então o Diálogo do Sul se propõe exatamente a isso, a ser uma tribuna de discussão de novos projetos de desenvolvimento, recuperar o pensamento latino-americano, o pensamento de cada país que forma um pensamento comum para a América Latina. Os grandes pensadores que nós temos, de Marti a Darcy Ribeiro, para se ter uma ideia assim, vamos valorizar o pensamento dos nossos próceres, vamos valorizar os projetos nacionais, bem-sucedidos e mal-sucedidos, com sentido autocrítico de ver por que não foram bem-sucedidos, o que é que precisa para a gente ter um projeto bem-sucedido. A proposta do Diálogo do Sul está no seu próprio nome. Vamos dialogar sul com sul para como nos livrar da exploração do norte, norte figurativo. Nós precisamos, de fato, nos livrar da ditadura, do capital financeiro e colocar cada um de nossos países numa linha de desenvolvimento sustentável. Essa aqui é a realidade. Nós, desde o início, percebemos que a imprensa alternativa tem que somar força. Todas as mídias. Hoje não se pode mais falar de imprensa alternativa. Não temos mais imprensa. Nós temos multimídia. As propostas multimídia alternativas devemos somar força, porque, se não, uma vozinha aqui, outra voz pequena ali, dispersos, como está dispersa toda a esquerda latino-americana. E nós, então, percebemos que uma das grandes fortalezas da direita é a atomização da esquerda. Então, a esquerda atomizada, sem um projeto que a una. Então, nós podemos levar esse conceito de unir forças na mídia. Por isso, buscamos a Ópera Mundi. Então, estamos aí felizes, porque é uma integração que está dando certo. Nós vamos crescer juntos. Legenda Adriana Zanotto